Hi guys, Luciana da Leaderschool, tudo bem com vocês? Vamos falar de expressões relacionadas à comida? Vem comigo! Então, pessoal, sabe aquele teste que você fez na escola ou aquela entrevista de emprego e você estava se preparando e no final deu tudo certo e você foi super bem? E você diz, foi super fácil, foi muito tranquilo. Como é que você diz isso em inglês? Em inglês, pelo fato da comida ser macia e ser fácil de engolir, a gente usa expressões como Foi macia, fácil, como uma torta de maçã. Foi muito fácil. Não estamos falando do bolo, mas estamos usando a expressão relacionada a ele. Como é que a gente diz moleza? Foi muito fácil. It was a piece of cake. It was as easy as apple pie. Curtiu? Próximo vídeo tem mais dicas para vocês.